Volto mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E Moniquiose não se aguenta de inveja do navio do Neymar E posta opinião do seu Américo, né? Se é que seu Américo existe Porque o consenso é que esse seu Américo não deve existir Parece apenas um roteiro O que não ser convidada para o navio do Neymar faz, né? Olha o texto da Moniquiose Hoje fui surpreendida no táxi Pegando o táxi, Moniquiose Numa época dessas O motorista seu Américo, olha o nome Puxou conversa A senhora viu essa história desse navio aí do Neymar? Vi sim, por quê? É de dar dó Dó? Como assim? Como é que alguém pode dar tão errado na vida? O senhor não gosta dele? Nem gosto, nem desgosto Só sinto vergonha mesmo Baita marmanjo e ainda tão idiota Pois é, seu Américo Pois é Ah, como essa Moniquiose é uma invejosa, né? Ah, como as pessoas Gente, tem tanta besteira aqui Já imaginou dar errado na vida? Ganhando uns 500 milhões De reais por mês Ai, como eu adoraria Dá errado na vida Ganhando os milhões que o Neymar ganha sem jogar a bola, né? Ganhando dos árabes E tem família Uma família feliz Uma família que gosta dele Tem um filho, uma filha Casa a hora que quiser Com várias mulheres que Se ele quisesse aceitaria relacionamento aberto Para o Neymar pegar quem ele quiser Era só ele querer Tem fila, não é? Qual é a parte do dar errado na vida do Neymar Que a gente não entendeu? Porque mesmo que ele não volte a jogar futebol Mesmo que ele não tenha mais êxito no futebol Daqui pra sempre Já conseguiu o bastante Pra umas, sei lá Umas 30 gerações do Neymar No mínimo serão multimilionárias Ah, mas dinheiro não é tudo na vida É claro que dinheiro é tudo Não é? Até pra questão da saúde Se você fica doente É muito melhor você ter um tratamento Muito mais adequado Então, a questão de falar mal de dinheiro Não é? É só quem Ou nunca realmente ficou sem dinheiro na vida Ou quem não tem dinheiro Né? E a inveja A inveja é uma coisa muito desnecessária Né? E falam isso de quem faz sucesso A inveja é péssima Aliás, o navio do Neymar Um grande sucesso Vocês estão vendo imagens aí Vários MCs Virgínia Zé Felipe Até a maravilhosa MC Pipoquinha estava lá E cabines que custaram Segundo informações De 6 mil A 30 mil Então, lotou Esgotou Feito pela MSC Cruzeiros Maior companhia aí De cruzeiros De navio Nada poderia ser melhor Agora, o seu Américo Não é? Simplesmente um invejoso Típico Que como Nós, meros mortais Temos que trabalhar Não é? Principalmente aí nessa semana Entre Natal e Ano Novo E o Neymar está curtindo a vida E o seu Américo É um invejoso Típico E a Mônica Iose Uma pessoa que segundo informações Está desempregada Torço para que ela consiga Emprego em 2024 Viu? Mônica Iose Até porque Fazer ser lembrada A senhora está fazendo a sua parte Porque usou o nome do Neymar aí Para alguém lembrar Que a senhora existe E é impressionante Porque Claro que isso Ganha muitos likes De invejosos do Neymar Mas também Muitos fãs de Neymar Que na verdade Lotaram E estão lotando O Instagram Da Mônica Iose Com muito apoio ao Neymar E perguntando Por que ela foi mexer Com quem está quieto O Neymar mencionou Nome dela Por acaso O Neymar não mexe Com ninguém Cara E o detalhe É aqueles haters Em redes sociais Chamando o Neymar De vazio Né? Porque dinheiro não é tudo Como se o pobre Não tivesse vazios Como se o pobre Não sofresse de depressão Sofre Tem vazios É igual aquela pessoa Que fala assim Procura Deus Sabe? Vai para a igreja Na igreja está cheio de gente Com depressão também É pobre Rico Crente Ateu Mas É muito melhor A pessoa ter vazios Em Paris Na Torre Eiffel Do que a pessoa ter vazios Sofrendo Sem poder nem pagar As contas Do dia a dia Qual vocês preferem? Mas eu não me curvo A inveja Eu não me submeto A inveja Porque é algo péssimo Na verdade Chamaram o Paiva De vazio Há um tempo atrás Que ele postou foto Com várias mulheres Que é o sonho De todo homem Né? Como as mulheres Que chamam homens Com várias mulheres De vazio Não sabem nada De homem Né? Sentimento É uma coisa Sexo É outra Não tem nada A ver uma coisa Com a outra E ninguém precisa De um amor E um relacionamento sério Pra ser feliz Amor não se escolhe Né? Amor ele chega Ou não chega É algo raro De acontecer O amor que é verdadeiro O resto é tudo Troca de interesse Só muda o fato De ser De forma mais velada Ou menos velada Por isso que eu sempre falo Que ninguém tem direito De falar mal De GP Por quê? Ah, porque faz sexo Por dinheiro As pessoas fazem Por beleza Por status Pela condição financeira Do homem Não é? Ou da mulher Então são todo mundo Fazendo trocas De interesse E querendo apontar o dedo Agora vazio Que mano é vazio? Neymar literalmente Vazio é uma coisa Que ele não tem Na vida dele E a pessoa casa A hora que quiser É o caso do Dan Bilzerian E isso se casamento Significasse Tirar o vazio Se fosse assim Não existia tantas traições Tanta corna Que Mônica Iosi Já deve ter sido Na vida dela E Dan Bilzerian Né? Uma vida incrível Com as modelos Da Ignite Outro que não casa Se não quiser Já até trollou Não é empresário Dono da Ignite Jogador de poker Já até trollou Dizendo que ele ia casar Né? E as pessoas falam Não, você não casa E Existem aquelas mulheres Que dizem Vida vazia Mas é não conhecer Nada de homem Pra falar que é vida vazia Como se Um relacionamento Fosse o que preenchesse a vida Relacionamentos sérios Maridos e namorados São Aqueles que cometem Oito em cada dez Feminicídios As pessoas que são Com ciúmes doentinho Sentimentos de posse E ainda acham Que relacionamento sério É meta de vida Olha a hipocrisia Dessas pessoas Né? Então uma inveja Danada Olha Não siga o caminho Da inveja Não se submeta A inveja Eu Quando eu tenho oportunidade De curtir o luxo De me hospedar Num hotel Cinco estrelas De sair Para restaurantes Ou para hotéis Motéis Com companhias E acompanhantes Maravilhosas Eu fico muito feliz De eu ter condição De viver esses momentos Maravilhosos Não tenha inveja De quem vive Não é? E usa o seu dinheiro Da maneira que acha Que deve usar Porque é onde você Quer estar Né? O seu sonho De consumo Você tem É diferente De pessoa Para pessoa Mas quando você tem inveja Você limita o seu próprio sonho De consumo Porque você Para chegar Em algum lugar Você primeiro Tem que vencer Seu processo de inveja E saber que Se você não parar De invejar Você nunca Vai atingir Sonhos Que você tem E experiências Que você quer ter Na sua vida Deixe nos comentários Da sua opinião Até a próxima Tchau pessoal Tchau pessoal